A gente sabia que lá na Secretaria de Obras tem um cidadão que gostava de dar na cara dos garins que gostava de agredir os garins e os servidores eu disse no governo de Maurício Gaetano isso não pode acontecer e não admiti que se fizesse isso e aquele rapaz começou a se revoltar comigo juntamente com outra pessoa que trabalhava na saúde que chamava os médicos de pião que dava grito em ferreiro que dava grito em nervista que bagunçava dentro da prefeitura que quando chegava mandava e desmandava eu disse eu não vou aceitar esse desmando no meu governo quando recebia a prefeitura eram dois meses de salário atrasado seis meses de consignado dos servidores atrasados a procuradoria pedindo pra votar o meu amigo Vavá na justiça e com lealdade e gratidão a ele eu disse não Vavá eu não vou votar você na cadeia não porque quem quis votar você na cadeia foi Maria Mentirosa e eu não posso fazer isso eu não vou votar você em especial a gente e nada eu vou votar você na cadeia